Ninguém pode impedir o agir de Deus. O Senhor te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer que é Ele quem faz. Pra dizer que o controle ainda está nas suas mãos. E quantas vezes nós estamos inquietos, sabe? Quantas vezes nós estamos preocupados com aqueles que trabalham contra nós. E esquecemos que é Deus quem trabalha em nosso favor. Você tá entendendo? Talvez você aí do outro lado está preocupado com os últimos acontecimentos. Sabe, os últimos levantes do inimigo. Onde ele tem, sim, tramado contra a tua vida. Onde ele tem, sim, se utilizado de pessoas. Onde ele tem, sim, feito algo pra tentar te prejudicar. Mas Deus marcou um encontro contigo agora. Pra trazer uma verdade ao teu coração. Ei, o inimigo pode até se levantar pra trabalhar contra. Mas é Deus que em favor da tua vida irá trabalhar. Então, aquieta o teu coração. Porque daqui a pouquinho você vai ver muita coisa se reajustar. Daqui a pouquinho você vai entender. Que toda manipulação do adversário não conseguiu impedir. Aquilo que Deus tinha pra te entregar. Aquilo que Deus havia prometido que faria aí na tua vida. As promessas de Deus se cumprirão. Você tá entendendo? Então, aquieta o teu coração e descansa na presença do Senhor. Olha só o que diz a palavra de Deus em Lucas. Capítulo de número 11, versículo de número 33. Assim diz a palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus tá nos dizendo que quando uma luz é acesa, ela entra assim, ela é posta em um lugar de destaque. Onde ela possa iluminar ainda mais. Onde as pessoas que cheguem já possam ver a luz que ali está. E tem alguém que tá aqui que papai tá dizendo assim, o que ele está fazendo na tua vida. A obra que ele tá fazendo incomoda. Porque tem gente que primeiro não gosta de te ver brilhar. Segundo, não gosta de te ver em destaque. E vai tentar atrapalhar, sim. Não gosta de ver as obras das tuas mãos prosperando. Não gosta de ver as coisas dando certo pra você. E sempre que vê as coisas desenvolvendo, vai tentar, sabe, fazer alguma coisa. Pra anular, pra esconder, pra ocultar. Porém, Deus trouxe alguém até aqui. Pra dizer, aquieta aí o teu coração. Porque ninguém consegue esconder quem eu quero revelar. Ninguém consegue parar uma obra que eu quero fazer. Ninguém consegue impedir uma promessa que eu quero cumprir. É o que Deus manda dizer pra você aqui nesta hora. Não é por acaso que Deus acendeu você aí. Você tá entendendo? É, querido, o que é que diz aqui? Ninguém acende uma candê e coloca em um lugar oculto. Não é por acaso que o Senhor colocou responsabilidades nas tuas mãos. Não é por acaso que o Senhor colocou você diante de algumas situações, sabe, diante de algumas realizações que exigem muito de você. Não é por acaso. Deus te colocou, Deus te acendeu dentro do teu cenário. Sabe pra quê? Pra que você possa iluminar outras pessoas também. E o inimigo não gosta disso. Até porque o que você faz abençoa vidas. O que você faz abençoa pessoas. O que você faz, ei, pessoas são beneficiadas, não é desta maneira? Não é desta forma? Porém, Deus manda dizer pra você, ei, o projeto de Deus é grande sobre a tua história. Por isso o inferno fica furioso contra a tua vida. Por isso ele fica furioso com as obras nas tuas mãos e levanta pessoas pra tentar te apagar. Pra tentar ocultar na tua vida, sabe? Pra tentar esconder o que Deus quer fazer aí neste lugar. Porém, Deus manda dizer pra você que tá passando por uma perseguição. Onde você tá vendo alguém tentando apagar a luz que Deus acendeu na tua vida. Tentando prejudicar você em um cenário onde Deus tá te colocando em destaque. Tentando, ei, trazer descrédito, sabe? Pra tua caminhada, pras obras das tuas mãos. Deus te trouxe até aqui pra dizer, ei, aquieta o teu coração. Porque quem te acendeu neste lugar foi o Senhor. E o Senhor manda dizer pra você que ninguém, olha só, ninguém vai conseguir ocultar. Ninguém vai conseguir apagar a luz que Deus acendeu na tua vida. É, eu sei que não é fácil, querida. Às vezes, é alvo de mentira. Calúnia, difamação, não é desse jeito? Ataques perversos do inimigo. Onde ele se utiliza de armas baixas. É, querido. Onde as coisas, sabe, vêm contra nós de uma maneira que realmente é pra apagar a nossa luz. Realmente é pra fazer a gente perder o brilho. Tem alguém aqui que bem sabe. Ei, o quanto você tem se esforçado, sabe? Pra não perder o brilho. Pra não deixar a chama apagar. Sabe? É, pra não ser... É, pra não ser... Pra não entrar em uma situação onde você não consiga mais brilhar. Porque Deus te chamou pra isso mesmo. Pra realizar. E a fúria do inferno está vindo contra a tua vida. Mas Deus manda dizer, ninguém vai esconder quem ele quer revelar. Ninguém vai atrapalhar a obra que ele já começou neste lugar. Ninguém vai impedir as promessas de Deus de se cumprirem na tua vida e onde você está. Aquieta o teu coração que quem está tentando tirar o teu brilho, quem está tentando te... É, apagar a sua luz. Quem está tentando te esconder, te ocultar, vai perder tempo. Porque Deus manda dizer que não vai adiantar. Você tá entendendo? Declara aí, Deus está falando comigo. Declara aí, Deus está falando comigo. Deus trouxe gente aqui pra dizer, não vai adiantar. Podem tentar contra a tua vida. Fui eu que te acendi. Fui eu que te dei esse brilho. Fui eu que coloquei isso nas tuas mãos. Vão tentar de todas as maneiras te apagar. Porém, lembra de uma coisa. Você é sim luz do mundo e sal da terra. Papai tá dizendo, é desse jeito, incomoda mesmo. Faz a diferença onde chega. Tem perseguição sobre a sua vida. Mas lembra que, se o inimigo está trabalhando contra você, é Deus quem está trabalhando a teu favor. Então, já dá pra entender, né? Já dá pra entender que não vai ser fácil. Os ataques do inimigo estão aí, mas não prevalecerão. Porque operando Deus, ninguém impedirá. E eu quero declarar, eu quero profetizar sobre você aqui nesta hora. Novos tempos você verá. Onde você vai ver que, ei, olha só, quem tentou apagar o teu brilho, quem tentou apagar a tua chama, quem tentou apagar a tua luz aí neste lugar, Deus manda dizer pra você, vai ficar frustrado e voltar de mãos vazias. Porque o inimigo está trabalhando contra. Mas Deus trabalha em seu favor neste lugar. E ninguém vai impedir o agir de Deus. Deus, essa vitória já é tua, recebe aí do outro lado. Se você querer tomar posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, deixe a oragem juntamente com você. Coloca teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida a Deus aqui nesta hora. Com a certeza de que Deus é aquele que fala conosco, que move em nosso favor. Amém? Antes de nós orarmos, deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de bênção. Deixa Deus te usar. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Deus, eu quero declarar sobre esta vida. Eu quero profetizar sobre esta pessoa. Meu Deus, que ninguém vai roubar o brilho. Que ninguém vai apagar a luz. Que ninguém vai esconder quem o Senhor quer revelar neste lugar. Não importa quantas tramas venham contra ela, contra ele. Não importa, meu Deus, o quanto o inimigo se levante para trabalhar contra. O Senhor está trabalhando a favor e ninguém impedirá a obra, a vitória e o milagre que o Senhor vai operar. Você quer tomar posse, recebe? Então, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Que Papai do Senhor abençoe sua vida de forma poderosíssima. Marca três pessoas para ouvir essa mensagem de Deus com você aqui hoje. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.